Aqui, você é bem atendido. Os momentos dedicados para cuidar do seu bem mais precioso. A atenção é para você e o seu amor mais verdadeiro. Venha viver bem com a gente. Centro Integrado de Atenção à Saúde. Unimed Metropolitana do Agreste. Diretor responsável, Dr. Lenil Damorim. CRM 2938AL. CRM 2938AL.